Personagens da novela A Infância de Romeu e Julieta Vitória Seixas será Julieta Lugremaldi será Clara Luiz Guilherme será Hélio Juliana Schaus será Mariana João Balda Serinê será Daniel Cero Salé será Vitor Liz Lutide será Telma Miguel Angelo será Romeu Bianca Rinaldi será Vera Karim Rios será Glaucia Velson Dias Souza será Fred Matheus Huerta será León Bárbara Cruz será Rosalina Gianluca será Alex Gabriel Milert será Muc Vitor Obrigado.